I would only you, fuck you, fuck you, fuck you E aí galera aqui que tá falando, Ratita Pampã E aí galerinha F YouTube que tá falando aqui com vocês Bom tá, depois dessas crianças aí falar, vamos finalmente abrir isso aqui Tem que falar que o vendedor lá já abriu né, pra colocar garantia aqui Mas nada que importa, não é, tá tudo normalzinho aqui mesmo Deixa eu ver como que eu vou começar, eu acho que eu abri do lado errado né Deixa eu ver como tá ficando aí pra vocês, tá maneiro, tá maneiro É, não tem uma posição boa pra gravar isso daqui Mas beleza, deixa eu abrir aqui, esse é o primeiro lado Tô com duas câmeras aí, uma ruim e uma boa Porque eu não sei quanto tempo que essa boa vai durar Deixa eu mostrar aqui, controle que vocês já conhecem Beleza, essa câmera 2 é a câmera que eu uso pra fazer facecam Então quem acompanha o canal aí sabe Aqui tem uns cabos Headset Vou mostrar aqui minha outra Headset aí, normalzinho E o cabo do controle né, pra recarregar Isso é muito bom do PS4 que recarrega O controle não precisa de bateria Aqui temos um HDMI, é bom que tem um HDMI Apesar de eu já ter algum sobrando Então beleza, deixa eu pôr isso aqui ali E agora eu acho que só falta o PS4 E o manual, eu lembro que ele falou Não, tem esse cabo aqui ainda Cabo de força né, que o PS4 não tem, o PS4 não tem ponte Então é direto na energia Deixa eu tirar aqui Deixa eu tirar aqui, deixa aquele like Se inscreve aí no canal galera Vídeo direto aí, tá tendo várias séries aí no canal Vou colocar ali, certinho Deixa eu pôr a caixa ali de lado que não tá importado agora Depois vai importar pra deixar de enfeite Deixa eu dar uma arrumada aqui nessa câmera Que tá uma beleza, de torto Hum, deixa eu ver aqui Tirar isso daqui Vocês já conhecem tá, esse é o PS4 normal Acabou, eu falei que ia acabar a câmera ali Aquele celular cara, você que tem esse celular bom aí Esse é o Moto G Ele é um celular muito potente Mas ele usa a potência dele de forma muito errada É, eu não gosto muito de Moto G Mas da minha mãe, então tudo bem né PS4 aí bonitão, mostra aqui Bonitão aqui, beleza Parte de trás Então certo galera, já tá acabando aqui a bateria da outra câmera também Então o vídeo foi só pra mostrar isso daqui galera E avisar que vai ter gameplays nova geração agora no canal Porque eu já tinha um Xbox One Só que ele não fica aqui Então esperem aí que vai ter demos Jogos de terror aí e tal Os Outlast 2 Se ainda tiver a demo provavelmente eu vou trazer E assim que eu pegar o BF1 Vários gameplays, vários memos aí no canal Então é isso aí galera, espero que tenham gostado Até mais Fui! Tchau galera Tchau galera Tchau galera Tchau galera Tchau galera Tchau Tchau